No tempo de Padre Cícero, eu já fui romeiro, eu já fui ao juazeiro, pra ouvir suas vições. E no tempo de Padre Cícero, eu já fui ao juazeiro, 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 Eu ainda não me esqueço enquanto se se dizia que ia chegar no dia do ponto dele lembrar que ia ficar Fazendo o tempo sem hora pra de prender a pia, o que é meu bem o somão É o que eu vou assistir o grande sem hora do prato de prender a pia, o que é um saco de fé É o que eu vou assistir o grande sem hora do prato de prender a pia, o que é um saco de fé Quando o sinfoneiro é mole que não puxa o fone, a moçada se revolta e volta outro no lugar As linhas de um clube no lar do sul do copaz, o roi brasileiro só tem cabra mais O roi brasileiro só tem cabra mais pra tocar banhão, o roi chote no meio do salão As meninas são o bote molhar no rimbim, o de camela, o bucho se manda um perigo É no bucho molhadinha de suor, o roi brasileiro nunca vive mais a melhor É no bucho molhar de pia, o chão, o roi brasileiro nunca vive mais a melhor É no bucho molhadinha de suor, o roi brasileiro nunca vive mais a melhor O roi brasileiro nunca vive mais a melhor Quando o sinfoneiro é mole que não puxa o fone, a moçada se revolta e volta outro no lugar Aqui o roi no domínio, o bote molhar no centro do copaz, o roi brasileiro só tem cabra mais Só tem cabra mais pra tocar banhão, o roi chote no meio do salão As meninas são o bote molhar no rimbim, o de camela, o bucho se manda um perigo É no bucho molhadinha de suor, o roi brasileiro nunca vive mais a melhor É no bucho molhadinha de suor, o roi brasileiro nunca vive mais a melhor É no bucho molhadinha de suor, o roi brasileiro nunca vive mais a melhor É no bucho molhadinha de suor, o roi brasileiro nunca vive mais a melhor Eu vou virar um roi brasileiro, o bucho molhadinha de suor, o roi brasileiro nunca vive mais a melhor Não tenha medo de beijinho, eu sou banheiro, eu fiquei magro e amarelo só pensando em mim Eu quero dar um alabida em seu biscoço, eu não vou até dar um suor, eu quero entender Não uso capa preta, não dorme e vai enxão, né eu tenho a fome e um puxão à vida pra mim e você Não viro biscoço e não sou eterno, sou um vampiro bem moderno, não tenho por que mordê Eu quero dar um alabida em seu biscoço, eu não ATP da Lua Eu tôONateurs e eu quero entender O alabide seu bisoussou e o lambatada O santo verendele nobi E o gereta O alabide seu bisoussou e o lambatada O santo verendele nobi O alabide seu bisoussou e o lambatada O santo verendele nobi Ah, eu sou malambidinho no pescoço O alabide seu bisoussou e o lambatada 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 O alabide seu bisoussou e o alabide seu bisoussou e o alabide seu bisoussou e o lambatada O alabide seu bisoussou e o lambatada O alabide seu bisoussou e o lambatada O alabide seu bisoussou e o lambatada